Descendo aqui, especial pra todos os irmãos, todos os amigos, todos os ouvintes. No esconderijo do onipotente, sempre no mal preservado estarás. E sobrevindo a prova ardente, com sua sombra coberto serás. O triador te esconderá em seu seguro abrigo. Ao teu redor se acampará, não temerás o inimigo. O triador te esconderá em seu seguro abrigo. O triador te esconderá em seu seguro abrigo.